Vai lá fazer o teste, só pra tirar isso da cabeça Sei que vai dar negativo, mas gozei dentro de certeza E brito bem sucedido, o teste deu positivo Vai ser filho de MC e neto de executivo Filho do Dico Bid e neto de executivo Filho do DJ Dico Bid e neto de executivo Vou te botar, vou te botar Sem tapo de Gubit, mamãe, acabou do carro a novinha Vou te botar, vou te botar, vou te botar Sem tapo de Gubit, mamãe, acabou do carro a novinha Vai lá fazer o teste, só pra tirar isso da cabeça Sei que vai dar negativo, mas gozei dentro de certeza E brito bem sucedido, o teste deu positivo Vai ser filho de MC e neto de executivo Filho do Dico Bid e neto de executivo Filho do DJ Dico Bid e neto de executivo Vou te botar, vou te botar Sem tapo de Gubit, mamãe, acabou do carro a novinha Vou te botar, vou te botar, vou te botar Sem tapo de Gubit, mamãe, acabou do carro a novinha E se encerrou um pobre diogo E se encerrou... E se encerrou de Gubit... O que é isso?